Coisas que só acontecem no Vasco Pelo amor de Deus Você sabia que já teve um dia que o Vasco demitiu o técnico E colocou o Romário, que era jogador Como técnico e jogador ao mesmo tempo? Se liga nessa história Quando era 2007, o Vasco tinha demitido o seu técnico Aí o Eurico Miranda, que era o presidente, falou Ah, por que a gente não coloca logo o Romário? Detalhe, o Romário ainda era jogador do time Mas o Eurico meteu o louco e colocou ele mesmo assim O Romário estreou num jogo difícil que precisava tirar uma desvantagem Contra a América do México Nesse jogo ele começou no banco E por incrível que pareça, com 9 minutos O Vasco já conseguiu abrir o placar No intervalo teve essa icônica entrevista aqui do pessoal Perguntando se ele ia se colocar pra jogar Você vai voltar no time no começo do segundo tempo? Agora não A gente vai entrar no jogo, Romário? Vamos ver É que o cara poderia escolher se ele ia pôr ele mesmo pra jogar Que que é isso? Vasco da gama Acabou que ele se colocou sim Só que o Vasco, apesar de vencer o jogo, não conseguiu reverter o placar Ou seja, o Romário técnico venceu a partida Mas infelizmente a classificação não veio Detalhe que depois do jogo ele ainda foi lá e falou Olha a nota pra tua estreia 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 Olha a nota pra tua estreia